Olá amigos, o workshop Ouvindo Cinema tem como objetivo levar conhecimento sobre a maravilhosa música de cinema, os compositores e suas formas de criação. Durante aproximadamente duas horas, através de um telão de alta qualidade e um som igual, mostro o trabalho de Ennio Morricone, Jerry Goldsmith, John Williams, James Horner, Harry Zimmer, Bernard Herrmann. Durante essa mostragem faço uma análise do trabalho de cada um para que vocês possam entender a importância que tem a música na narrativa cinematográfica. Isso é Ouvindo Cinema.